Música Malandra de Marancar, filha de Galeão Dalgar em escrava de Marancar. Único produto Pampa disponibilizado pelo Aras Marancar no leilão. Potra feminina recém iniciada na doma, é macia de andamento marchado com bastante rendimento. Carrega genética de marcha no sangue. Seu pai Galeão Dalgar foi campeão brasileiro de marcha. Sua mãe, escrava de Marancar, foi reservada campeã égua júnior de marcha e campeã égua júnior categoria Jacareí 2002. Campeã égua jovem de marcha e reservada campeã categoria Jacareí 2003. Está apta para provas de marcha e pronta para reprodução. Leva direito a cobertura de um dos garanhões do Aras Marancar. Quadrelo Elfar ou Teatro de Guarantã. Te amo tanto que nem sei...